E aí galera, aqui quem fala é o Jirom Boa de Açúcar e hoje a gente tá aqui de volta com o Hack Shooter, então vamos lá. Vou só dar o doadinho aqui, carregar o nosso progresso, progresso. Ah, que caralho, pode demorar. Porra, 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 carrega. Vamos lá, vamos lá. Vai começar o jogo, eu não entendo porque, então, eu já peguei a chave lá, então vamos entrar na porta aqui, essa porra toda escura aqui, vou pegar a câmera no meu turno. Acho melhor do que a câmera normal, porque vem pra no turno, dá pra pegar o melhor. Menino chorando aqui, porta trancada, tem a chave, só não sei aonde. Caralho bochinha! Esse choro me dá agonia velho, olha o da primeira coisa, que merda velho, humm, olha o que é que ele bota, eu vou botar o bichinho aqui, olha lá, o que é que ele é, se o porro não sobe, sobe o bicho, se me chupar o bicho é que ele me mata, ele me mata, ele fica arrumado, eu acho que é um pouco, vamos lá de novo, arrumado um pouco, essa porro demora e eu vou botar o bicho é que ele me mata E aí E aí E aí E aí E aí dar um barulho de novo e ai a gente tá aqui de novo bom vou variar um pouquinho aqui vou deixar na rola agora chore bebê vou me dar uma revistada aqui agora um carrinho de compra vou fazer a conta que vou fazer a minha porra agora estou fazendo a cara de e agora vou cheio de novo e porra tem um burro de escroto aqui do satunite e agora estou usando o black meliano ai não cara vou o google cara galera nem sabia o que poderia acontecer é só cheio de mais cair no abrigo ai ai só pode fazer dinheiro e é o terceiro terceira carne que eu tenho que dar aqui porra eu espero que seja o outro e nós vamos nos cala a boca cala a boca vou com a câmera normal agora gente cala a boca cala a boca cala a boca cala a boca chave cala a boca cala a boca Não sei se ele vai querer pegar ou pô, carregou um, pegue aqui. Estou progredindo no cachorro lá, tudo, tudo. Três dedos, alguma coisa. Três dedos, alguma coisa. Passado, eu acho que deve ser passado, né? Algum nome assim. Não nome dos inglês. Espera. Agora eu me quito sem tentar tirar alguma coisa aí. Estou tendo corra nenhuma. E ele está no comando, né? Certo, cara? Porra. Não tem câmera, não tem nenhuma porra nenhuma. Estou quase uma manada. Posso encorrer o porto. Hum, então. Tem uma câmera aqui. Será que eu vou pegar? Não pode. Não pode. Se for. Agora sem câmera, é mais ruposo. Bota aqui no mar. Que porra é essa, cara? Se for, se prender, tem uma chave aqui. Vou tentar pegar. Pegue essa chave imune pra encantar o moral. Dá pra deixar o pecado. Levando. Guarda. Diga. Olha. Ele já está gravando. Tá. Ele já está gravando. Caramba. Vou ficar fã aqui. Olha. Duro. Não dá para bater ele. Porra. 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 Às vezes eu penso que vai ficar no demônio, não dá pra ver a coisa, caralho! Imagina o demônio pegando fogo ainda mais pra pegar fogo, fogo! Eu tenho que pra que ele não acalme, não vou acalmar isso, claro! Eu já vi a minha vida! O que tu faz, né? Vai fumar no cu, vai assustar tu faz! Ok, ok! Eu, esse nome é do PC que eu acho, né? Ok, ok? Eu,8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 9, 10, 9, 10. Eu,8,8, 9, 11, um, 1, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10! Obrigado. 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 Pega essa chave caralho, pega essa chave caralho, pega essa chave caralho, ufa que pariu você viajante aqui, como é que ele vai ter a cor na tua mãe velho, sai daqui da mão, eu sei hein, volta na sua cara caralho, aqui da minha casa, olha, é que ele vai ter uma cheirinha, você vai ter que ficar com ela, olha. Pega essa chave caralho, não, não, vaga, tudo isso, vai não, não, vem a câmera não, 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 e isso, isso é um único que você consegue fazer um peito mais legal, vim, 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 Já respondeu, não quero, já está vindo Tem que ser uma merda como é que estava A parte estava grande Um presunto aqui Um merda, um presunto aqui A geladeira está aí Um merda Um merda Um merda Que 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 Aia Sim, agora Aia 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 Aí, né? Bom Então, eu fui para a porta do carçal aqui, não sei o que lá Tem um guarda de cilindro Eu tava nesse grau, né? Será? Tanto, tanto Quais são os dois aqui também? Eu vim aqui, né? Vamos ver se não é chato Olha aí, ó Ai, que porra Eu tô sentando a porta, sabe? Aqui 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 Ah, pera, velho, é só o quarto de baixo, tá? Isso, não tem graça. Wake up. E o cara disputa o trabalho do negócio. Acabou? Esse final do jogo. Finalmente. Um, dois episódios. E eu vejo que acabou. Será que acabou? Deixa eu ver. E aí. E aí. Caralho, tá? Acabou. E aí, então, acabou, galera. Por hoje é só. E tchau, tchau.